Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é mais um Giro da Diálogos, o resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para o quinto Giro de 21? Carol Conká, Lucas Penteado, Projota e Nego Di têm virado o Brasil de ponta cabeça. Mas não, não vamos falar de Big Brother, mas que o programa tem redido boas pautas, isso tem. No mundo real, recebemos com muita atenção as notícias da votação dos presidentes da Câmara e do Senado. Isso porque, como vocês sabem, ambos tiveram total apoio de Jair Bolsonaro. Com o apoio também do Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Pacheco, do Democratas, antigo PFL, foi eleito para presidir o Senado com 57 votos. Já na Câmara dos Deputados, Arthur Lira foi eleito em primeiro turno com 302 votos e 3 bilhões de reais. Com uma compra de votos escandalosa, que por si só já é um crime de responsabilidade, o governo de Bolsonaro definitivamente deu todo o poder ao centrão, ou melhor, direitão. Essa semana aqui na revista, Giovanni Del Pretti definiu o centrão como a direita sem vergonha de dizer que não tem um projeto de país e que reúne um conjunto de seitas autoritárias. Afinal, é a bancada da bala, do bolho da bíblia e dos bancos que formam o centrão. Pesado, né? E pareceu para vocês que isso nos trouxe mais democracia? Nosso diretor, Paulo Canabrava Filho, avisa. Já estamos sob uma ditadura. E explica que o regime é o poder de uma só classe que governa o país para si. A dupla de militares que hoje governa o Brasil faz hoje com apoio majoritário do legislativo, avalizados pelo judiciário e também pela mídia. Canabrava ainda alerta que, pelo arranjo, fica difícil até para um leigo perceber que se trata de uma ditadura. Mas é. E é isso que a gente não pode deixar de dar os nomes corretos para as coisas. Novas mensagens do lote hackeado de celulares da Força-Tarefa da Lava Jato mostraram que o então juiz Sérgio Moro promoveu um encontro sigiloso com Deltan Dallagnol e procuradores da Lava Jato para repassar informações que supostamente atingiriam Lula. Dallagnol avisou Moro, na oportunidade, que usaria o material para investigar o ex-presidente, mesmo sabendo que o caso não tinha nenhuma conexão com a Petrobras e que, portanto, não deveria ser processado em Curitiba. Para o criminalista Augusto de Arrudo Botelho Neto, a troca de mensagens, que faz parte de um material que já foi divulgado antes pelo Intercept, é, abre aspas, o maior escândalo da história do Poder Judiciário Brasileiro, fecha aspas, aspas. E rolou também a alfinetada por parte do líder do governo, Bolsonaro, na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Ele confirmou em entrevista que a prisão, a partir da condenação em segunda instância, foi criada só para tirar o ex-presidente Lula da eleição de 2018. Caso você tenha perdido aí, esteja perdido no mar de notícias, quero te dizer que o jogo de impeachment de Donald Trump ainda está rolando nos Estados Unidos. Aliás, a gente quer saber o que você acha disso. Você acha que eles vão mesmo continuar com esse processo para tirar, mesmo depois que o Trump já saiu do poder? Deixa aqui os seus comentários. E aí, vocês acham que no Brasil também vai rolar esse processo? Conta aqui pra mim que a gente está acompanhando aqui os comentários, beleza? Bom, para os deputados que vão atuar como promotores no julgamento de Trump, a conduta agressiva do ex-presidente colocou em perigo a vida dos membros do Congresso. Para eles, Trump cometeu, abre aspas, uma traição de proporções históricas, fecha aspas, e isso requer a condenação. Já do outro lado da moeda, Joe Biden, ao firmar que continuava com o esforço para desfazer o dano feito por Trump, ele assinou duas ordens executivas para ampliar o acesso a serviços de saúde nos Estados Unidos. O governo do democrata também tem demonstrado interesse em se aproximar de países como Cuba e Venezuela. Em relação à Ilha Caribenha, a Casa Branca se pronunciou sobre rever as políticas do governo Trump, que hostilizou o país durante sua gestão com 242 medidas. Essas sanções intensificaram o bloqueio econômico imposto por Washington durante seis décadas. Segundo declarações de autoridades cubanas, cada setor da ilha sofreu com o impacto dessa escalada de ataques acentuada no contexto da pandemia de covid-19. E quanto à Venezuela, na terça-feira, o governo dos Estados Unidos autorizou transações com portos e aeroportos venezuelanos mediante aí certas regras específicas que estavam totalmente proibidas em agosto de 2019, mas manteve uma restrição relacionada ao petróleo. Será que o imperialismo vai dar aí um respiro para essas nações latino-americanas? Não é segredo para ninguém que, por aqui, a guerra das vacinas expôs o confronto entre a saúde pública e a economia de mercado. Para o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a escassez de vacinas é o principal problema para acelerar a imunidade da população brasileira. Ele alerta que o país precisa de novas vacinas de forma urgente para garantir a imunização. A boa notícia da semana é a vacina de Oxford-AstraZeneca, que a Fiocruz produzirá no Brasil. A vacina apresentou uma eficácia geral de 82%. De acordo com os estudos, a primeira dose já garante eficácia geral de 76% dos 22 aos 90 dias após a aplicação. Outra vacina que teve seus dados publicados essa semana foi a Sputnik V. De acordo com a The Lancet, a Sputnik V é segura e eficaz, além de assegurar proteção imunológica também para casos graves da doença. Enquanto o Brasil sofre com cortes na ciência, com um orçamento cada vez menor para pesquisa, a China enviou um carregamento de vacinas para o Paquistão e divulgou que pretende ajudar outros 13 países em desenvolvimento no combate ao coronavírus. Com isso, o governo chinês reafirma o empenho em fazer das vacinas contra a Covid-19 um bem público global. Essas foram as notícias de hoje. Com o texto de Mariane Barbosa, edição e apresentação desta, que vos fala e suporte ao de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Se cuidem, cuidem dos seus, por favor.